Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de interpretação de espectros de massas de moléculas orgânicas, a disciplina de espectroscopia de substâncias orgânicas do McKinsey. Nós vamos passear através das principais técnicas, dos principais métodos e então preparei para vocês vários exercícios, vários exemplos de espectros, as principais regras, principais estratégias, de como usar a espectrometria de massas e a partir dela obter os melhores resultados possíveis de caracterização estrutural. Uma técnica tão poderosa, com várias aplicações, mas você tem que conhecer os fundamentos, como a partir de um espectro obter as informações, obter as informações mais importantes, mais relevantes. É isso que eu quero passar para vocês. Nesse curso tem a parte 1, 2 e 3. Então vamos começar com a parte 1, compartilhar aqui a tela com vocês e nós já vamos apresentar para vocês as principais estratégias. Então olha, número 1, parte 1, interpretação de espectros de massas. Hoje nós vamos passear através das principais estratégias junto com vocês. Como se interpreta então o espectro de massas? Para falar sobre a interpretação dos espectros de massas, só queria recordar com vocês rapidamente como funciona o espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas é um equipamento que está sobre alto vácuo, ele tem uma fonte de íons, tem um analisador, pode ser um campo magnético, mas tem diferentes estratégias, você já viu isso? E há um detector aqui no final. Então a fonte, o analisador, um campo magnético ou outros tipos de analisadores e um detector. Você entra com a sua molécula, ela é ionizada na fonte, aqui é com bombardeamento com elétrons, criam-se íons ou íon molecular, a molécula intacta, ou então você tem fragmentos que são formados e esses íons agora, os fragmentos com carga viajam pelo equipamento e chegam no detector. Os íons mais leves sofrem uma deflexão maior no campo, os mais pesados sofrem uma menor deflexão e pelo ângulo dessa deflexão você determinaria a massa. Bom, na realidade, o que se faz é você gera todos os íons, acelera e varre o campo magnético. À medida que o campo magnético vai sendo varrido, você tem a saída sequencial de íons, o espectro dos mais leves até os mais pesados. Aí você obtém o espectro de massas. Então eu fiz aqui uma simulaçãozinha rápida, olha, você entra com a molécula, a molécula ionizada passa pelo analisador, chega no detector. Então, de novo, ela entra ionizada, uma técnica extremamente rápida, seletiva, sensível, né? E pode, então, caracterizar a sua molécula. Por quê? Pela massa. Massa da molécula, massa dos seus fragmentos e quantidades aí que chegam a picomol, né? Atomol, quantidade muito pequena de moléculas que chegam no equipamento, podem entrar por uma entrada de gás, solução, sólido, vários métodos de introdução de amostra, vários métodos de ionização, amostra ionizada e ao passar pelo campo magnético, a amostra e seus fragmentos são determinados em termos das suas massas. Há uma outra representação do equipamento aqui, olha, a amostra chegando na fonte, é bombardeada com elétrons, você arranca um elétron da molécula, ela forma um íon molecular positivo radicalar e o que vai acontecer agora? Ela vai ser acelerada, passa pelo campo magnético e dependendo da sua massa, você tem diferentes inclinações aqui, desvios, né? Trajetórias na presença de um campo magnético. Então aqui seria o íon mais leve que vai aparecer no começo do espectro, vão aparecendo os outros fragmentos, 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 fragmentos e o íon molecular. De novo a nossa molécula aqui, ela vai, dependendo da sua massa, né? Da molécula intacta, dependendo da massa do fragmento, vai aparecendo uma posição no espectro. Então os fragmentos mais mais leves aparecem no início, né? Se você aparece uma metila, um CH3CO, um fenil, um fenilCO e a molécula intacta, né? A ionizada positivo radicalar, que a gente chama de íon molecular, que aparece no final do espectro, na parte mais de alta massa. Bom, quais os tipos de processos que ocorrem durante a espectrometria de massa? A gente está vendo aqui, olha, você tem a molécula, quando ela entra no equipamento, você tira um elétron dela, é só um método de ionização mais clássico, o método de ionização por elétrons, EI, tem outros métodos que geram outras espécies, a gente vai falar sobre isso depois. Mas a molécula agora, quando você arranca um elétron, método de EI, você gera o quê? A molécula normalmente tem todos os seus elétrons emparelhados. Aqui você vai gerar, então, o íon positivo radicalar, o íon positivo radicalar, a molécula intacta, uma carga positiva e um elétron desemparelhado, que se arrancou um elétron de um par. Então, agora você tem o quê? Você tem um sítio de carga e um sítio radicalar, sítio de carga e um sítio radicalar. O que vai acontecer com essa molécula intacta? Ou ela permanece intacta, vai aparecer como o íon de maior massa no seu espectro, o íon molecular, ou ela pode sofrer alguns processos dissociativos, porque ela adquire energia nesse processo. Então, o que pode acontecer com ela? Olha, o primeiro processo, ela pode perder um radical, vai formar um fragmento F1, uma carga positiva, camada fechada. Agora, ele não tem mais um elétron desemparelhado. O que pode acontecer agora com esse fragmento F1? A partir do momento que ele só tem carga e não tem mais o sítio radicalar, porque ele perdeu um radical, ele só pode perder molécula neutra. Então, essa é a regra do elétron par em espectrometria de massas. Se você tem uma espécie positivo radicalar como o íon molecular, ela pode perder um radical formando um fragmento de carga positiva e, a partir desse momento, só pode perder uma molécula neutra. A molécula positivo radicalar, o íon molecular pode perder uma espécie neutra. Aí, ela vai formar um fragmento positivo radicalar, o fragmento F3. Esse fragmento F3 positivo radicalar pode perder um radical. O que vai acontecer com ele? Forma um F4 de camada fechada e, a partir desse momento, ele só pode perder moléculas neutras. Então, esses são os principais processos dissociativos. Se você tem um íon molecular e ele é positivo radicalar, ele pode perder um radical ou uma molécula neutra. Se ele perde um radical, ele forma um íon de camada fechada, que só pode perder a molécula neutra. Se ele perdeu uma molécula neutra, ele ainda continua positivo radicalar, como no F3, e ele pode perder radicais ou moléculas neutras. Mas, a partir do momento que você chega com fragmentos todos de carga positiva, sem mais sítio radicalar, camada fechada, número par de elétrons, ele só pode perder moléculas neutras. Então, o que você vê no espectro? Você vê o íon molecular e esses fragmentos. F1, F2, F3, F4, F5. E esses fragmentos podem ter carga positiva, como o F1, F2, F3, F4, F5, ou podem também ser positivos radicalares. A gente vai dar bem mais detalhes desses processos. Bom, o que a espectrometria de massa se difere em relação a outras técnicas? Esse exemplo aqui, vocês já assistiram também na aula, eu falei sobre isso no EAD do BR-Mass, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha, o que vai acontecer quando você tem uma molécula? No frasco, por exemplo, você tem um frasco que estava lá, o perigoso, tem o símbolo de tóxico, mas perdeu-se o rótulo, não se sabe o que tem lá, só tem um líquido incolor dentro desse frasco. Você vai lá e tira um espectro de ressonância. Aí o espectro de ressonância está aqui. O que a gente vê nesse espectro de ressonância? Opa, tem hidrogênios aromáticos e hidrogênios alquílicos na proporção de 5 para 3. Aí a informação de ressonância pode já nos levar a acreditar que hidrogênios aromáticos e hidrogênios alquílicos na razão de 5 para 3. Puxa, a vida pode ser poluena. É assim que a gente interpreta o espectro e caracteriza uma molécula por ressonância. Um exemplo geral. Você vai lá e tira o infravermelho desse líquido branco, incolor. E aí o que vai acontecer no infravermelho? Você tira o infravermelho e você vê, opa, tem hidrogênio aromático, um pouco acima de 3 mil, lembra? Ah, tem hidrogênio saturado, um pouco abaixo de 3 mil. 3 mil. Não tem carbonila, não tem 1.700, aqueles sinais normalmente bem intensos, as bandas bem intensas. Não tem OH, não tem NH. Então o infravermelho te diz que ele é um composto aromático com parte saturada. Essa é a informação do infravermelho. Ah, poluena, não é? Se você comparar o espectro de infravermelho na biblioteca de espectros de infravermelho. Mas o que a espectrometria de massas agora te fornece? Opa, agora sim, né? Se você tira o espectro de massas desse líquido, o que nós vamos ter aqui? Olha, lembra que eu falei? A molécula intacta. Você joga o seu líquido, a moléculas do seu líquido, o vapor do seu líquido dentro do espectrômetro de massas e ele vai formar o quê? O íon molecular, que deve aparecer como o mais de maior massa no espectro. É esse aqui, massa 92. Tem um 93 aqui, depois eu vou explicar. Mas 92. Ah, o íon molecular. Mas o que mais que acontece com essa molécula? Bom, a gente já sabe, né? 92. O que ficou a informação? A massa desse líquido que estava lá naquele nosso frasco tóxico, tem massa 92. Ah, ele perde... Ah, esse 93 aqui. Nós vamos falar um pouco mais para frente. É a contribuição de carbono 13. Porque aqui nós temos a massa 92 com carbono 12 e aqui é carbono 13. E se você fizer alguns cálculos, que eu vou ensinar para vocês depois, você descobre que tem 7 carbonos. Então, olha, que legal, né? Espectrometria de massas. Você viu a informação de ressonância, você viu a informação de infravermelho, mas espectrometria de massas fala, olha, esse líquido branco seu tem massa 92. Esse líquido branco, branco não, incolor. Esse líquido incolor seu tem massa 92. Esse líquido incolor, ele tem 7 carbonos. Já pensou? Massa 92 com 7 carbonos. O 93 ali dá para falar o que é 7 carbonos. Ou ele perde um hidrogênio e forma um íon muito intenso de massa 91. Muito intenso de massa 91. Se você for bom de química orgânica, 91 é um íon muito estável em química. Um íon orgânico muito estável. E a molécula tem pouca... É parquês. A molécula tem pouca fragmentação. Muito pouca. Ela é muito estável. Isso é uma característica de moléculas aromáticas. Então, o que o nosso espectro está falando? Olha, o líquido tem massa 92, tem 7 carbonos. É formando um carbocátion muito estável. E tem pouca fragmentação, parece. Isso aqui é uma molécula orgânica. Aí, o que mais que nós podemos lembrar? Se você lembra de química orgânica, o cátion denzila tem massa 91. É muito estável. Olha, aromático, denzila e tudo mais. Poxa, não pode ser outra coisa, né? É tolueno. Então, a massa 92, 7 carbonos, uma molécula aromática, estável. E uma molécula que você sabe que, pelas fragmentações, ser muito estável, é uma característica realmente de compostos aromáticos. Então, o espectro de massas, como a gente está vendo aqui, olha, é exatamente assim, né? Ele tem uma... A característica, os espectros de massas. Tem duas regiões muito importantes. A região onde você tem a maior massa, normalmente, as espécies moleculares. São as moléculas que não têm íon molecular, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas, normalmente, é assim, olha. Espécies moleculares e os fragmentos. E esses dois, tantos as duas classes de íons em espectrometria de massas, tanto as espécies moleculares como os fragmentos, dão muitas informações para você elucidar o seu espectro. Então, vamos, finalmente, mostrar o espectro de massas de uma molécula. Aqui nós temos a benzamida. Benzamida. Deixa eu tentar colocar aqui o meu quadrinho para que todo mundo possa ver. Olha, a benzamida. Olha, tanto os íons moleculares como os fragmentos, eu brinco, é a nossa dupla dinâmica, o Batman e o Robin da espectrometria de massas. O Batman seria as espécies moleculares, que é a maior informação que vem por aí, né? A benzamida, normalmente, e os fragmentos, que te permitem ter elucidação estrutural. Então, suponha que você vai analisar agora a benzamida, fenil-ceduplo-NH2. Quando você coloca, então, dentro daquele espectrometro de massas, o vapor da benzamida é bombardeada com elétrons, o que vai acontecer com ela? Ela vai formar o íon molecular. Fenil-C-O-NH2 vai tirar um elétron, não se sabe exatamente de onde, se é do nitrogênio, do oxigênio, tá? Principalmente, deve ser do nitrogênio, depende do orbital molecular preenchido de maior energia. Você vai formar o íon molecular de massas sobre carga 121. Ele vai viajar pelo equipamento e, bim, 121. Você tira o espectro de massas, vai aparecer o íon molecular, massa sobre carga 121. Você já sabe que a massa da sua molécula é 121. Tem um princípio, né? Massa ímpar, número ímpar de nitrogênios. Realmente tem número ímpar de nitrogênios. A regra do nitrogênio, que nós vamos falar um pouco mais pra frente. Bom, mas a molécula intacta, parte das moléculas intactas, que se transformam em íon molecular dentro do espectrômetro de massas, fragmenta. Uma parte desses íons vai se fragmentar. Então, o que pode acontecer? Olha, ele pode perder um radical amino, formando um íon de massa que sobrecarga 105. Esse íon, o fenil-CO, pode perder CO, formando 77. E também essa ligação pode ser rompida, a gente vai falar sobre esses processos, formando 44. Então, nós temos o 121, que é o íon molecular, 105, 77, 51, 44. Então, esses fragmentos, quem conhece a espectrometria de massas, olha e fala, poxa, 105, fenil-CO. 77, fenil-51, é um fragmento bem típico do fenil-mais, do cátion fenila. Então, esse aqui, 51, 50, normalmente eles vêm junto, 77. Para quem conhece a espectrometria de massas, fala, fenil-105, fenil-CO. A diferença aqui é quanto? 14, 15, 16. NH2, praticamente a estrutura está aí, né? E 44, c-duplo-NH2. Então, os pedaços, você vai juntando os pedaços, chega na estrutura. Por isso que é tão importante, né? O Batman e Robin aqui, o íon molecular e os fragmentos na caracterização estrutural. É, e o espectro de massas, praticamente, você lê o espectro de massas, né? Esse aqui é o espectro de massas do brometo de propila. Por que é tão nítido e tão característico nesse espectro que a molécula é brometo de propila? Bom, primeiro, na região dos íons moleculares, o que vai acontecer? A gente sabe que bromo tem dois isótopos, o bromo-79 e o bromo-81. E o espectro de massas, ele não mede a massa de todas as moléculas, ele mede a massa de cada uma delas. Então, como entram moléculas de brometo de propila com o bromo-79 e o bromo-81 dentro da fonte, você vai ter dois feijos de íons. Os íons com bromo-79 do brometo de propila e os íons com bromo-81. O que a gente chama, em espectrometria de massas, de isotopólogos. Íons isotopólogos. Você tem isótopos de elementos, mas moléculas com diferentes isótopos são isotopólogas. Então, olha, o que acontece? Quando a gente bate o olho aqui no espectro de massas, quando, se você conhece um pouco o espectro de massas, lembra da razão dos isótopos do bromo, você vê esses dois íons aqui na região do íon molecular, tem praticamente a mesma altura, a gente de cara fala, poxa, essa molécula tem bromo. Bromo-79 e bromo-81. A gente já de cara identifica a presença de bromo-79 e 81, mais a massa da molécula, por isso que dá 122, 124. Você fala, poxa, tem bromo. Tem bromo. E a parte dos fragmentos, esse 43, 41, 27 e 39 também, quem está familiarizado com espectrometria de massa sabe que esses fragmentos são muito característicos do cátionpropila. Então, você bate o olho nesse espectro e fala, poxa, fragmentos 43, 41, 27 e o cátionpropila. E tem bromo. Então, é brometo de propila. É lógico que essa molécula é simples, a interpretação é mais direta, mas é essa filosofia que a gente usa em espectrometria de massas. É interessante também que em espectrometria de massas, se você tem a massa exata, você também determina a fórmula. O espectrometo de massas é um equipamento que determina a fórmula molecular. Por quê? Porque todos os elementos, na realidade, não têm uma massa exata. O único que tem massa exata é o carbono 12. Por decreto, nós definimos o carbono 12 como padrão. O carbono 12 aqui, você está vendo? Como padrão de massa. É o nosso padrão. O carbono 12 tem massa exata. Mas como quando prótons e elétrons e nêutrons se juntam no átomo, energia liberada, a massa de prótons, nêutrons e elétrons em diferentes átomos é diferente. E quando o átomo é bastante estável, ele liberou bastante energia, os seus prótons, nêutrons e elétrons ficam mais leves. Quando ele é menos estável, fica mais pesado, porque liberou menos energia na formação. Então, a gente só pode definir massa de prótons, elétrons e nêutrons isolados. Quando eles estão juntos, a estabilidade do sistema altera as suas massas. É um princípio muito básico, clássico em química. Então, eles têm elementos diferentes, têm em moléculas, têm massas diferentes. E olha só, o hidrogênio, o hidrogênio, quando ele se forma, o átomo de hidrogênio, que tem elétrons, prótons e nêutrons formando átomos, não sei se eu falei moléculas, formando átomos, quando ele libera energia na formação desses átomos, a massa dos prótons, elétrons e nêutrons nesses átomos, não sei se eu falei moléculas, você corrige, é menor ou maior, dependendo proporcionalmente da energia que foi liberada. Então, olha, o hidrogênio, o que acontece com a massa do hidrogênio? Não é 1, é 1.078, ele tem um defeito de massa positivo. O carbono é zero, o nitrogênio é positivo, o oxigênio é negativo, o flúor é negativo, o enxofre é negativo, o cloro é bem negativo, é 0.03, um dos maiores defeitos de massas negativos que nós temos, negativo ou positivo. Então, por que isso é muito importante, esses defeitos de massa? Porque, olha, imagina agora uma molécula, como essa daqui, a gente está mostrando, que tem na sua composição carbonos, hidrogênios, nitrogênios e oxigênios. Quando você junta esses carbonos, esses oxigênios, esses nitrogênios e hidrogênios, a molécula agora também vai ter um defeito de massa, que é a somatória dos defeitos de massa dos seus elementos. Então, moléculas com composições diferentes terão diferentes defeitos de massas por causa da somatória dos defeitos de massa dos seus diferentes elementos. Então, quando você vai lá agora, tem uma molécula de massa 587 e mede a massa exata 315, você pode jogar isso num software, todo espectrônico de massas tem isso. E você fala para o software, software, que fórmula que daria um defeito de massa somado de 315 numa massa de 587. Que fórmula seria essa? Que daria uma massa nominal 587 com defeito de 315, ponto 315, que é a somatória dos defeitos de massa dos elementos. Às vezes você pode ajudar um pouco o software, porque as combinações são inúmeras, exponencialmente vai crescendo à medida que os carbonos, hidrogênios e oxigênios, mas você vai lá e ajuda um pouco o software, e fala, olha, essa minha molécula, se tem massa 587, ela deve ter de 15 a 36 carbonos, de 25 a 60 hidrogênios, de 4 a 15 nitrogênios e quase 4 a 15 oxigênios. Dada essas informações, dada essa massa nominal 587, esse defeito de massa, uma tolerância de 0.001, mais ou menos o erro do meu equipamento, que fórmula que ela poderia ter? Aí ele te dá, olha, ou é C23H37N15O4 ou C24H43N8O9. Aí você já tem praticamente só duas fórmulas possíveis para a sua molécula. Um pouquinho de conhecimento da sua natureza química, você escolhe entre uma das duas. Às vezes, uma molécula com 15 nitrogênios é meio exagerado. Então você percebeu como os defeitos de massa te permitem calcular a fórmula. Bom, no próprio espectro de massas, uma das informações mais diretas, não precisa nem de massa exata, é o número de carbonos. Olha, nesse espectro do brometo de propila, você tem lá o 122, que é o íon molecular com bromo 79, e o 124, que é o íon molecular com bromo 81. Mas entre eles, você está vendo aqui, você tem também um íon de massa sobre carga 123. E o 125? O que significa isso? É que a massa 122 foi calculada com carbono 12, e a 124 com carbono 12 também, só que com bromo 79 e bromo 81. Mas esses dois aqui seriam a contribuição do carbono 13. Então, se você mede a intensidade do 123, intensidade do 123 em relação ao 122, e divide pela abundância natural do carbono 13 na natureza, que é 1.123, o que que dá esse resultado? 3. Significa que 3 carbonos nessa molécula, existentes nessa molécula, vezes 1.123, está dando esse sinal, que é a contribuição de carbono 13 na molécula. Então, esse isotopólogo de carbono 13, de massa 123, te permite calcular quantos carbonos essa molécula tem. Entendeu? Olha, pega a intensidade do 123, dividida pela intensidade do 122, quanto que dá? E divide por 1.123, dividido por 1.123. O que que nós temos aqui? O resultado dessa conta dá 3. Então, nós temos 3 carbonos. Então, além desse espectro, te dizer que esses íons são característicos, diagnósticos do cátion propil, tem bromo, a gente sabe que tem 3 carbonos. Então, a molécula de massa 122, com 3 carbonos, com bromo e com cátion propila, só pode ser o brometo de propila. Interessante, né? Olha, esse espectro, na região do íon molecular, eu vou falar mais sobre isso, um pouco mais pra frente, mas normalmente a gente pega o número de carbonos, e também tem elementos que apresentam isótipos muito característicos, um padrão isotópico muito característico, principalmente em química orgânica. Então, são os elementos que a gente chama de A mais 2. Uma tabelinha, eu vou mostrar pra vocês. O bromo, 79 a 81, a intensidade do bromo, dos dois íons isotopólogos, quando uma molécula tem um bromo, é de 1 para 1. Quando tem um cloro, você tem um cloro 35, e um cloro 37, intensidade de 3 para 1. E quando tem enxofre, é intensidade de 1 para 0,05, 5% do A mais 2. Então, é outra característica em espectros de massa, você bate o olho no íon molecular, se tiver um A mais 2, mais 2 é a massa, se tiver um 100 e um 102, de mesma intensidade, bromo. Se tiver um 100 e 102, de 3 para 1, cloro. Se tiver um 100 e um 102, de 1 para 0,05, 5% do A mais 2, inchou. Muito interessante isso também. O que seriam esses elementos, A mais 1 e A mais 2? Vou colocar aqui, mas, vou me colocar aqui para fugir da tabela, aqui, olha só, gente, quais são os principais elementos em química orgânica? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, cloro, e brobo, nessa tabela aqui, tem alguns, hidrogênio é pagado. Muito bem, o que acontece? Seus isótopos, carbono, tem o carbono 12, tem carbono 13 também, 1.1. Então, o carbono é o elemento A mais 1 mais importante em espectrometria de massas. Tem outros átomos que também tem isótopos com uma unidade de massa a mais, A mais 1 tem, olha, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. Só que a intensidade deles é muito baixa, não dá para nem detectar em espectrometria de massas. Então, aquele sinal de uma unidade a mais que a gente usou para calcular o carbono 13, a gente usa para calcular carbono, não usa para calcular hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, e nem enxofre. Então, o elemento A mais 1 importante em espectrometria de massas é o carbono. Tem outros livros aí que você vai ler que eles ficam se preocupando com sinais de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio no A mais 1. Mas isso enxofre. Mas não se preocupe. Realmente é o carbono. É o carbono que importa, tá bom? Agora, elemento A mais 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os elementos A mais 2. Qual é o que é importante? O oxigênio, 0,2. Ele é muito pouco intenso. Enxofre, cloro e bromo. Lembra o que eu falei? Então, olha, o enxofre, 4,4, aproximadamente 5%, o cloro, 33, e o bromo, 98. ou seja, aquela relação para bromo, 1 para 1, entre o bromo 79 e o bromo 81. Para o cloro, 3 para 1, entre o cloro 35 e o cloro 37. E do enxofre, 1 para 0,05, 5% do A mais 2. Enxofre 32 e o enxofre 34. Então, quais são os elementos que apresentam padrões isotópicos importantes em espectrometria de massas? carbono, o A mais 1. Permite calcular o número de carbonos. Enxofre, cloro e bromo para o A mais 2. Se for 1 para 1, bromo. Se for 1 para 3, 3 para 1, cloro. 1 para 0,05, enxofre. São esses 4. Esquece os outros, né? Os únicos padrões isotópicos importantes em espectrometria de massas que realmente são úteis que você acaba usando para o A mais 1 carbono, para o A mais 2, enxofre, cloro e bromo. O resto são cálculos muito complicados que na prática ninguém usa. Bom, o carbono, né? Voltando àquela parte de como você calcular o número de carbonos no espectro. Lembra, essas são as abundâncias naturais do carbono e seus isotópicos. Carbono 12, 98,89. Carbono 13, 1,11. E carbono 14, menor que 0,000005. Carbono 14, espectrometria de massa ninguém usa. Bom, se você jogar esse aqui para 100, vai dar 1,13, que é aquele número mágico que a gente divide a proporção entre o A e o A mais 1 para determinar o número de carbonos. Tá bom? Então, você pega o carbono 12, 100%, o carbono 13 dá 1,123. 1,123 é a abundância natural do carbono 13. De novo, vamos fazer um cálculo aqui. Essa molécula, você tira o espectro de massas, aqui está o íon molecular, todos os seus fragmentos. Você quer calcular o número de carbonos? O que você faz? Você pega nessa região do íon molecular e expande o espectro. Expandiu. Olha, aqui é o 369, 369, 3, 7,0 e 3,7,1. Você pega a intensidade do 3,7,0. 28,74. Divide por 100. Vamos fazer a continha aqui. 28,74 em relação ao 369 corresponde a 28,74%. Então, 370 dividido por 369 em porcentagem dá 28,74. Dividido por 1,123 25,6 carbono. O que dá um pouquinho a mais? Porque não é só o carbono que contribui para o A mais 1. o nitrogênio o oxigênio o enxofre o nitrogênio mas muito pouquinho por isso que dá esse pouquinho. Então, você sempre tem que arredondar para menos. Então, quantos carbonos tem a molécula? 25. Exatamente o que deveria dar. Essa molécula aqui se você contar vai dar 25 carbonos. Entendeu? E como você calculou o número de carbonos, né? Pega 3,7,0 dividido por 369 por cento 28,74 por cento esse aqui sinal tem 28,74 por cento da intensidade do 369 divide por 1,123 em 5 carbonos. Por que isso? Esse é o sinal da molécula com um carbono 1 com carbono 13. Então, qual a possibilidade dessa molécula ter carbono 13? Depende do número de carbonos e cada carbono vai contribuir com 1,123 dessa intensidade. Por isso que a gente tem que dividir por ponto 1,23. Então, olha, vamos voltar ao nosso espectro padrão do brometo de propila. Quais as informações que nós temos aqui, então? Olha, vamos passo a passo. A mais 1, A mais 2 com intensidade 1 para 1 tem bromo. A massa é 122 e ele tem bromo. Essa molécula tem bromo. Que a proporção entre o A e o A mais 2 é de 1 para 1. Com aquele sinal lá em 121 eu faço aquela conta. Intensidade do 121 por... Desculpa, do 123. A intensidade do 123 por 122 porcentagem dividido por 1,123 três carbonos. Então, olha, eu sei que tem bromo, tem carbono. Eu tenho aqui os fragmentos característicos, os íons diagnósticos do cátion propila. O que 43, 41, 39, 29? Tem aqui o mecanismo de fragmentação que a gente depois vai discutir um pouco com vocês. Mas, olha, o cátion propila que tem massa 43 ele perde hidrogênio porque ele tem uma camada fechada, não tem radical, forma o 41 e o 41 perde hidrogênio formando 39. Então, 43, 41, 39. Esse conjunto de 43, 41, 39, nessa intensidade mais ou menos é muito característica do cátion propila. Mas só isso que acontece com ele, ele perde também uma molécula de etileno formando 15 e perde uma molécula de metano formando 27. Então, 15, 27, 39, 41, 43. É a assinatura química, o padrão químico do cátion propila. Ah, tem outras informações aí, né? Se você olhar com calma, você vê que aqui tem uma perda de CH3. Brometo de propila pode perder uma metila. E aqui nós temos um bromo. Também, 79, 81 é bromo e 80 e 82 é HBR. Então, essas informações estão todas aí, né? bom, como é que a gente usa essa ideia de isótopos e o molecular e fragmentos na interpretação de um espectro de massas? Acho que esse aqui seria talvez o exemplo número 1 no curso de interpretação de espectros de massas. E por quê? Porque acho que é bem característico, bem simples, dá para entender muito bem. Então, olha, o que nós temos aqui? o espectro de massas. Massas, não é assim, gente? Do cloreto de etila, do brometo de etila e do iodeto de etila. Cloreto, brometo e iodeto. Uma série, né? Análoga de halogenetos de alquila. E o que a gente vê nesses três espectros? Poxa, as informações estão todas aí. Estão todas aí. Então, no primeiro espectro, olha, cloreto de etila. Cloreto de etila bombardeado com elétrons formou um íon positivo radical, um íon molecular de massa 64. E o que nós vemos? Opa, pulamos aqui. Exatamente, olha, o 64. O cloreto de etila tem massa 64. Mas ele tem cloro também. Então, aparece o padrão isotópico do cloro, 64, 66. Então, essa proporção de três para um já te diz que tem cloro. Se você olhar o 65 aqui, pegar a intensidade de 65 em relação a 64 porcentagem. Dividir por 1.123 dá dois. Então, ele tem dois carbonos. Tem cloro e dois carbonos. E esses íons aqui? 29, 28, 27, 26. Íons diagnósticos do cátion etila, agora não mais do propila. Então, o que nós estamos vendo aqui? Íons diagnósticos para o cátion etila, 29, a massa de etila, perde H28, perde H2, 27, perde H2 mais H, 26. Então, o espectro está dizendo tem bromo, tem dois carbonos e tem íons diagnósticos para o cátion etila. Brometo de etila. Ah, o padrão isotópico, né? Do A mais 2, característico do cloro. O que mais que a gente pode ver agora no segundo espectro? Brometo de etila. O que acontece com o íon molecular? Olha, ele migra agora de 64, a massa de 64. Quando você tira um cloro, põe bromo e pula para 108. 108. 64, pula para 108. É a diferença de massa entre o cloro e o bromo. Agora, o padrão isotópico, o padrão isotópico, que era de 3 para 1, agora de 1 para 1, praticamente, né? Pequena diferença. É 98% a abundância do bromo 81. Então, o que nós vemos de cara? Epa! Mudou, né? De cloro para bromo. Mudou de cloro diagnósticos do etila continuam lá. Então, isso aqui era um brometo, um cloreto de etila, agora é um brometo de etila. Olha, aquele cloro mais que aparecia aqui, agora está aparecendo um bromo mais 79, 81. Ah, se você pegar o sinal aqui que a NIST não colocou, esse é o espectro da NIST, mas você vai perceber que aqui também, o 109, tem aquela pequena abundância que se você divide por 1, 1, 2, 3, vai dar dois carbonos. Então, esse espectro está dizendo tem bromo, a massa é 108, tem dois carbonos e tem o cátion etila. Quando nós passamos para o iodo, o que acontece? O iodo massa 127, massa 127, mas 129, o iodo molecular pula de 108 para 156. Agora, o que acontece com o iodo? Tem isótipos? Não, o iodo é só 127. Então, o que a gente está vendo aqui? Esse sinalzinho aqui é do carbono 13 só. Então, o padrão isotópico do iodo é muito interessante também. Ele também tem um padrão isotópico. Qual é o padrão isotópico do iodo? Só tem um isótipo, um único isótipo. Então, o cloro tem 2, 3 para 1, o bromo 1 para 1, e o iodo só tem ele. Não tem o A mais 2. Ele não tem A mais 2. Tá bom? Então, olha, aqui aparece o 35, 37, que é o cloro mais, aqui o 79, 81, que é o bromo mais, aqui o 127, que é o iodo mais. Então, vamos completar. O iodo mais, ali o 156, está mostrando que, tem iodo. Então, bacana, né? Essa coleção de espectros. Bromieto, dietila, cloreto dietila, iodeto dietila. O que eles têm de característica? O que eles têm de igual? Padrão, e os diagnósticos do etila? padrão isotópico de cloro, padrão isotópico de bromo, padrão isotópico de ovo, que só tem um isótipo. Aparece um cloro mais aqui, um bromo mais aqui, um iodo mais aqui. Dois carbonos, dois carbonos, dois carbonos, pelo A mais 1. Tá tudo aí, né? A informação. Agora, vamos passar para uma outra série de espectros. O cloro benzeno, o bromo benzeno, e o iodo benzeno. O que a gente vê aqui? Novamente, para o cloro benzeno, padrão 3 para 1. Os isótipos, cloro, então isso é um clorado. 1 para 1, um bromado, não tem isótopo. 107, 204, 127. Poxa, iodo aqui. Então, é com iodo. E, agora nós temos 77, 51, 77, 51, 77, 51, 50 também. Esses são os íons diagnósticos do cátion fenil. fenila. Então, vou bem mais rápido aqui. Essa série de cloro, bromo e iodo benzeno tem, em comum nos espectros de massas, fragmentos devido ao cátion fenila. 77, 51, 50. 77, 51, 50. 77, 51, 50. Olha a impressão digital do cátion fenila. E 112, a massa de cloro, padrão isotópico de cloro. 156, a 77 mais 79. E o padrão isotópico de bromo. E o iodo? Ah, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você pegar a intensidade aqui do 113, quanto que porcentagem que ele corresponde do 112? E dividir por 1, 1, 2, 3, você vai ver que dá 6. 6 carbonos. Então, esse sinalzinho aqui está dizendo, ó, tem 6 carbonos, tem 6 carbonos, tem 6 carbonos. Bacana, né? Ah, por que que o, os íons diagnósticos do cátion fenila é 77, 51? E o 50 também. É, tem uma fragmentação muito conhecida, né, o íon, o cátion fenila na fase gasosa, quando ele se, há excesso de energia, ele tem que se fragmentar, e como é que ele fragmenta? Ele perde uma molécula de acetileno, para um íon de massa sobrecarga 51, que ninguém tem exatamente ideia de como que é constituído. Então, sempre quando você tem um 77 de um cátion fenila, você vai encontrar o 51 e o 50. 50, né, é esse 51 perdendo uma molécula de, um átomo de hidrogênio. Bom, a gente falou agora, até agora sobre isótopos, falamos sobre, também, como calcular carbono, número de carbonos, massa exata e tudo mais, mas as moléculas se fragmentam, e são vários processos fragmentativos, não é? E fragmentação, é dissociação. Será que esses processos, como é que será que esses processos não ocorrem? Será que são muitos? Olha, essa aqui é uma molécula de um acetal de ciclipizanona, é o 1,4-dioxaspiro decano. Olha o espectro de massas. A massa é 142, então aparece o íon molecular em 142. Mas tem um fragmento em 103, 86, 55, e principalmente um muito intenso aqui de massa 99. Como é que isso se formou? Será que a gente, como químico orgânico, pode explicar esse espectro de massas? Alguém, usuário de espectrometria de massas, pegaria esse espectro e falava assim, já estou muito contente, vou pôr na biblioteca, caracterizou minha molécula, ótimo. Não, mas a gente tem que entender, como químicos, nós temos que entender o que está acontecendo. Então é um pouco de química orgânica, na fase gasosa com íons. Olha, como é que se forma a partir do íon molecular? Ele se quebra, como é que ele forma o 99? Olha, para a gente explicar os mecanismos de fragmentação, a gente fica achando, se você pega um livro, espectro de massas e tudo mais, fica achando, puxa vida, é muito difícil, tem tantos processos e tudo mais. Ah, eu quero te dizer que não. Na realidade, é bem mais simples do que a gente imagina. Todos os mecanismos de fragmentação vão envolver principalmente três processos, que eu chamo da trindade dos processos de dissociação, trindade, né? O pai, o filho e o Espírito Santo aqui. São três processos. Olha, a clivagem alfa, a clivagem induzida por carga, a clivagem I, e os rearranjos de hidrogênio, muito comuns em química orgânica. Então, como que a gente, a partir desse 112, lembra do espectro, do, ah, aqui está errado, do 142, como a gente chega no 99? Então, isso aqui seria massa 142, não 102, né? Como a gente chegaria no 99? Olha, como que nós escrevemos um mecanismo de fragmentação? Quando a molécula é ionizada, você vai tirar um elétron. Da onde? Principalmente do oxigênio, daquele par de elétrons não compartilhados. O que pode acontecer agora com essa molécula, em termos da sua distribuição de elétrons? Esse elétron que está desemparelhado, não está? Ele pode vir para cá, um dos elétrons vem para cá, forma uma ligação dupla, e agora esse elétron dessa ligação ficou desemparelhado. Quebramos uma das ligações. Daqui para frente, pode perder um radical, mas também, olha, quais são os processos? Clivagem alfa, isso aqui foi uma clivagem alfa. A ligação alfa ao sítio de carga foi rompida. Podem ocorrer rearranjos de hidrogênio, e podem ocorrer clivagens induzidas pelo sítio de carga, carga positiva nesse caso. Olha, o que acontece com esse sítio radical? Pelo anel de seis, a gente percebe que esse hidrogênio estaria disponível para um rearranjo de hidrogênio no anel, no estado de transição de seis membros. O que a gente sabe, em química orgânica, que é bastante favorecida. Então, agora, esse sítio radical pode pegar esse hidrogênio, esse elétron vem para cá, captura hidrogênio, o hidrogênio vem para cá, e essa ligação é rompida, um elétron pula para esse carbono. Então, nós tivemos aqui um rearranjo de hidrogênio, e se você lembra da nomenclatura dos rearranjos sigmatrópicos, esse hidrogênio saiu do carbono 1, ele foi do 1, 2, 3, 4, 5, foi para o átomo 5. Então, esse é o rearranjo 5H. A partir desse momento, agora, mais uma clivagem alfa pode ocorrer. Esse elétron vem para cá, forma uma ligação dupla, rompe essa ligação, você perde um radical C3H7, uma clivagem alfa, e formou esse cátion de massa sobre carga 99. Por que cargas d'água, essa molécula ionizada, esse hio molecular, agora resolveu seguir esse caminho todo? É porque eu costumo dizer, ele tem antevidência, ele sabe que vai formar um hio bastante estável. As barreiras de energia são menores. E esse hio, a gente sabe em química orgânica, é um hio oxolanílio, tem uma carga positiva, e pode estar deslocalizada por ressonância. E também, ressonância cruzada com a dupla. É um hio bastante estável, de massa sobre carga 99. Então, a gente explica como que a molécula forma, a partir da sua ionização, preferencialmente, voltando aqui, o 99, é o 142, pim, 99. É química orgânica na fase gasosa. Aí, o que acontece com o 99? Agora, ele é um hio de camada fechada, ele só pode sofrer clivagens induzidas pelo sítio de carga. Olha, esse sítio de carga pode puxar um par de elétrons, agora a seta tem duas pontinhas. seta para a movimentação de um elétron, lembra dos mecanismos de radicais, uma ponta só, um arzolzinho, aqui as duas setinhas, as duas pontas da seta. Então, nós vemos aqui, o elétron vem para cá, formou uma carga positiva aqui, esse oxigênio, ataca a carga positiva, forma um anel de três, com a carga positiva aqui. Agora, esse par de elétrons do oxigênio pode vir para cá, formando uma ligação tripla, e eu perco o quê? Oxo de etileno, uma molécula muito estável. E eu formo o quê? Um íon também bastante estável, um íon acílio alfabeto insaturado, de massa sobre carga 95. Então, parece que a molécula sabe que química orgânica, ela sabe como usar os mecanismos de química orgânica. Molécula esperta, né? Quando ela é ionizada, ela sabe usar todos esses truques de química para formar espécies estáveis, não só íons estáveis, mas moléculas perdidas estáveis, e radicais estáveis. é tudo termodinâmica no fim. Então, olha, 99 e 55. Explicamos os dois principais íons do espectro. Como se formam 99, como se formam 55. Como que a gente representa nos mecanismos, as nossas setas? Olha, se é um radical, se é um elétron, a gente tem que usar uma seta tipo um anzol, só com uma pontinha, um lado da ponta da seta. Isso aqui é um micro orgânico. Então, olha, se a gente tem um elétron aqui que vai formar uma dupla, o que eu posso falar? Esse elétron veio para cá e formou a dupla. Posso mostrar como essa seta vermelha. Ou eu posso mostrar a fragmentação ocorrendo. Não esse elétron desemparelhado atraindo um elétron, como eu estou mostrando aqui com o vermelho, mas ele induzindo o processo. Esse elétron veio para cá, esse elétron dessa ligação pulou para formar a dupla e um desses elétrons dessa ligação carbono-carbonos ficou localizado sobre esse carbono. Então, em espectrometria de massa, a gente pode usar tanto a seta vermelha como a seta azul. Tem gente que usa as duas, mas fica uma confusão. É exagero demais, é informação demais se você usar as três setas. É mostrar todo o movimento de elétrons. Então, em espectrometria de massas, ou você mostra a seta vermelha, alguns fazem assim, ou as azuis. Eu prefiro o azul. Eu acho que é o elétron desemparelhado que induz o processo. Então, nos meus exemplos todos, eu sempre vou representar assim, o elétron vem para cá. Esse outro está pulando aqui, que é a setinha vermelha, mas eu vou omitir isso daí porque está entendido, subentendido. E esse elétron pula para cá. Então, assim que a gente vai usar as nossas setas. Bom, além da trindade, tem outros processos, tem os menos comuns. Tem a clivagem sigma. Se você pega um hidrocarboneto, não tem como você ionizar, tirar elétrons de nitrogênio, oxigênio, de pares elétrons não compartilhados. você tem que tirar elétrons de uma ligação sigma. Então, aqui tinha um par de elétrons, dois elétrons formando uma ligação. Quando você tira um elétron, o que vai acontecer? Fica só um elétron formando a ligação, positivo radical. Então, você tem um elétron e uma carga, uma câncer ali, uma ausência de um elétron confere uma carga positiva à sua molécula. Então, o que vai acontecer? Esse elétron pula para esse carbono. Nós temos aqui a formação de um carbocátion e estamos perdendo, esqueci aqui, tirar a formação de um carbocátion, o cátion 1, 2, 3, 4, butila, e a perda de um radical etila. Isso é uma clivagem sigma. Quando uma ligação sigma, o processo de ionização é rompida, formando um carbocátion de um lado e um radical do outro. Tá bom? Tem outros processos, acho que essa é a principal, a clivagem sigma. Tem a clivagem homolítica, se você tem um íon com camada fechada, às vezes, isso é raro, não tem muito como perder molécula neutra, eles clivam em dois radicais. Então, olha, por exemplo aqui, ele perde uma metila, os dois elétrons dessa ligação carbono-carbono, um pula para a metila e um pula para esse grupo metilêndo, formando esse, agora, um íon de camada fechada, positivo, forma um íon positivo radicalar, mais um radical. Isso é raro, porque se você vai medir a energia desse processo, normalmente é alta, você está desemparelhando elétrons, o que, normalmente, em química, consome energia. E tem processos que a gente chama longe de carga. Tem um íon aqui, negativo, perde uma molécula neutra, mas o sítio de carga não participa. Então, é uma fragmentação longe do sítio de carga. Mas são processos mais raros. Então, aquela trindade, livagem alfa, livagem induzida pelo sítio de carga e rearranjos de hidrogênio são de longe, 99% dos processos que são envolvidos em espectrometria de massas. Bom, rearranjos de hidrogênio. Tem alguns que ocorrem, mas um é muito, muito comum, clássico. Foi descoberto pelo McLaughlin, que é um grande espectrometrista de massas, ainda vivo, ele tem uma contribuição fantástica em espectrometria de massas, escreveu muitos livros e tudo mais. Fred McLaughlin, e ele descobriu um rearranjo muito interessante. Compostos carbonílicos, que tem, ao lado dele, um grupo alquila com 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, na posição alfa, 1, 2, 3, na posição alfa, alfa, beta, gama, nessa sequência, quando são ionizados, você ioniza a carbonila, um desses hidrogênios no anel de 6 pula para o oxigênio, agora esse sítio radicalar que agora está sobre esse carbono sofre uma clivagem alfa e você perde o C2H4, formando a forma enólica ionizada de uma carbonila, que é a cicloxalona. Então, a etilcicloxalona perdendo etileno vai formar a cicloxalona positivo radical. é uma fragmentação clássica em química orgânica que começa com o rearranjo do McClafford. A transferência de um hidrogênio para a carbonila através de um anel de 6 forma um sítio radicalar no carbono alfa, beta, gama, e por clivagem alfa, esse grupo é perdido na forma de um etileno. E isso aqui é a forma enólica, se você pega esse par de elétrons joga para cá, para cá, sem ver que é a cicloxalona. Então, é a etilcicloxalona ionizada sendo transformada em cicloxalona sem o etil ionizado pela perda de etileno. Clássico rearranjo do McClafford. Tá bom? A clivagem alquílica é muito comum também, além do rearranjo de McClafford. Quando você chega num ninho de camada fechada e que no sítio de carga você tem um grupo alquílico com pelo menos três carbonos, um, dois, três, o que acontece? Esse grupo alquílico vai ser perdido na forma do seu alceno correspondente e no lugar em que estava ligado esse grupo alquílico vai ficar ligado um hidrogênio. Então, aqui, olha, C dupla O, um, dois, três, propil. Sai o propil na forma de propino e entra o hidrogênio. Qual o mecanismo disso? Olha, alguns escrevem assim como estou mostrando aqui, né? Esse par de elétrons vem pra cá e esse par de elétrons pega o hidrogênio. Mas, na realidade, tem vários mecanismos, trabalhos que já foram escritos, né? Mostra que, na realidade, quando esse cátion é excitado, essa ligação rompe uma clivagem indutiva e forma um complexo e uma molécula. Forma uma cetona sem esse grupo e esse carbocátion. Agora a cetona se movimenta um pouco, né? Esse complexo e uma molécula se move. A carbonila agora captura um próton e esse par de elétrons neutraliza a carga, formando o alceno correspondente. Esse é o mecanismo que se conhece hoje que funciona nessas clivagens alquílicas. Então, sempre quando em espectrometria de massa chegar numa estrutura dessa que um sítio de carga saturada está ligado a ele, um grupo alquílico com pelo menos três ou mais carbonos, esse grupo vai ser perdido na forma de um alceno correspondente e o hidrogênio vai entrar no lugar. E o mecanismo é esse aqui, clivagem indutiva e rearranjo de hidrogênio. Tá bom? Bom, sítio de ionização. Se a gente vai ionizar as nossas moléculas, na parte 2 vou dar bastante exercícios para vocês, a ionização tem que ocorrer primeiro num sítio da molécula. Da onde que você vai começar tirando elétrons? Olha, essa molécula aqui, NN de metil-2-fenoxi-etilamina. Ela tem um anel aromático, um oxigênio e um nitrogênio. Da onde você vai retirar elétrons? Olha, a ordem é essa. Você retira primeiro do nitrogênio, depois do oxigênio, depois de duplas ligações pi e depois de ligações sigma. É a história dos orbitais moleculares, né? A teoria do orbital molecular. O homo, o orbital molecular de maior energia ocupado, normalmente, par de elétrons não compartilhado. E, como o nitrogênio é menos eletronegativo, ele que vai formar esse par de elétrons nesse nitrogênio que formam os elétrons de maior energia. Então, quando você vai retirar elétrons de uma molécula, você prefere tirar do par de elétrons do nitrogênio primeiro, depois do oxigênio, depois de anéis aromáticos, e, por último, de ligações sigma. Então, olha essa molécula aqui, está vendo? Olha o espectro dela. Ela tem o íon molecular de massa 165, massa ímpar, porque tem número ímpar de nitrogênio, né? E, aonde você ioniza? No anel? No oxigênio ou no nitrogênio? Não, primeiro no nitrogênio. Ionizando no nitrogênio, tem um íon muito intenso de massa 58. Ah, uma clivagem alfa quebra essa ligação e forma esse íon de massa sobre carga 58. Então, se ionizando no sítio certo, já ajuda bastante para você descobrir, né, os mecanismos de fragmentação. O sítio de carga vai ficar fixo no átomo que você escolheu para ionizar? Não, a gente pode, por ressonância, como fazemos em química orgânica, localizar o sítio de carga e o sítio radical. por exemplo, nessa molécula, se você ionizou o bromo, que deve ser o sítio de ionização preferencial, por ressonância, você pode pegar esse radical por ressonância e colocar aqui. E agora, esse radical pode, por uma clivagem alfa, alfa, aqui, viria assim, letra grego, né, alfa, pode perder uma metila. Então, não precisa necessariamente, a partir do momento que você ionizou numa posição, fixar esse sítio de ionização. O radical e a carga podem andar pela estrutura por ressonância, tá bom? Olha, se você ioniza agora uma molécula como essa, um cetal de uma cetona, e ioniza o oxigênio, com que clivagem alfa você pode perder metila ou pode perder etila? Qual dos dois você vai preferir? Qual dos dois processos deve ser o mais favorecido? O que perde metila e forma esse cátion ou o que perde etila e forma esse cátion? O que é que tem preferência? A estabilidade do radical ou a estabilidade do cátion? Nenhum dos dois, na realidade. Quando a gente vai estudar processos dissociativos competitivos, o que a gente tem que ver? A somatória da energia do radical e do cátion. Aquele processo que levar os cátions e radicais mais estáveis na somatória, é o preferido. Ah, mas a gente olha aqui e fala, puxa, esses dois cátions têm praticamente a mesma estabilidade. E agora eu estou comparando a estabilidade de um radical metila com o radical etila. Puxa, aqui é uma grande diferença. Então, esse processo é favorecido. Por quê? Que os íons que se formam nos dois têm praticamente a mesma estabilidade, mas o radical etila é bem mais estável. Então, na soma, esse processo tem menor energia e predomina, tá bom? Então, olha, quando você vai formar em espectrometria de massas, quando você vai explicar um espectro, o que você tem que fazer? Procurar formar cátions mais estáveis, radicais mais estáveis e moléculas estáveis. É termodinâmica, não é? São processos que vão fragmentar a sua molécula e a molécula vai preferir cátions estáveis, moléculas estáveis e radicais estáveis. Como, por exemplo, o cátion benzyla, muito estável, com grupo amino na posição orto, ainda mais. O iotropílio, aromático, esses oxolanílios, com a carga deslocalizada entre os dois oxigênios, com uma dupla ressonância cruzada, alfabeto e insaturada. Íons acílio, alfabeto e insaturada. Cátions vinílicos, não é? Com alílicos, desculpa, né? Com uma dupla aqui. Esse aqui, o cátion ciclopentadienila, ele não é aromático, mas a carga é toda deslocalizada no seu interior. Íons bromônio, se você conseguir formar, a gente sabe que são estáveis. Íons imônio, cátionfenila, é pouco estável. Aqui é um carbono, não tem ressonância no anel. Esses íons de oxigênio, também pouco estável, não tem o teto completo. Agora, o radical benzila, muito estável. O radical ciclopentadienila, também. Olha aquelas neutras estáveis. Hidrogênio, água, amônia, CO, C2H4, formaldeído, CO2, são perdas muito comuns. Cteno, HF, H2S, imina, C2H4, etileno, NO2. Essa é a regra geral. Radicais estáveis, íons estáveis, moléculas estáveis. Aquela história do quem é perdido. Olha essa molécula aqui, que a gente tinha discutido antes. Um pouco fora da ordem. Se você ionizar essa molécula, o que vai acontecer? Ela pode perder metila ou C2H5. 101, 8 ou 43. Olha aqui o espectro. 102 é o íon molecular, 101, 87. Por que ela prefere formar o 87? Porque os dois íons têm praticamente a mesma estabilidade, mas o C2H5 é um radical bem mais estável do que a metila. Então, a preferência é pela perda do radical maior. Não é por causa de tamanho, mas é porque o radical maior é mais estável. Muito bem. Nunca esqueça aqui aquele mesmo conceito que a gente já falou. Quando a gente chega num íon de camada fechada, ele tenta formar, perder moléculas neutras, como essa aquela clivagem indutiva. E dificilmente vai quebrar homoliticamente essa ligação formando dois radicais. A partir do momento que você chega num íon de camada fechada, a tendência é formar moléculas neutras e não clivagens homolíticas que gerariam dois radicais, um neutro e um com carga. Tá bom? A regra do nitrogênio, eu já falei, mas rapidamente lembrando. Em espectrometria de massas, essa regra é muito importante. Você tira um espectro de massas e vê que a massa do composto é ímpar. e tem número ímpar de nitrogênios. Esse espectro é de uma molécula muito famosa. Olha, essa é massa 1303, tem número ímpar de nitrogênios, ou é 1 ou é 3. E esse é o espectro de massas EI da cocaína. Quando você vai fazer rearranjos de hidrogênio, a preferência é por anéis estáveis. Então, primeiro o de 6, depois o de 5, depois o de 3. Nunca o anel de 4, 7 ou maior. Muito raro. Raríssimo. Esse mecanismo que eu tinha mostrado para vocês era o anel de 6. Então, rearranjos de hidrogênio ocorrem por anéis de 6, muito mais difícil por 5, muito mais difícil por 3, e quase que impossível por 4, 7 e 8. Tá bom? Quando você vê perdas em espectrometria de massas, tem uma tabelinha muito útil. Se perder 1, são as perdas lógicas e ilógicas. Se perdeu 1, perdeu H. Se perdeu 2, H2. Se perdeu 3, H2 mais H. Se perdeu 4, você não sabe o que... É muito difícil. Raríssimo perder 4. Seria duas moléculas de H2. É energia demais. De 5 a 11, tem o vazio. Não tem átomo, não tem combinação que dê massa de 5 a 11. 12 a 14 também, porque teria que ser carbono, CH ou CH2. Processos extremamente de alta energia. Então, 1, 2, 3 é razoável. 15, aí já... 12, 14 é quase que impossível. 5 e 11 não existe. É impossível mesmo. Agora, 15 pode ser CH3. NH é raro. 16, CH4. 17, amônia ou OH. 18, água. Raras outras combinações, mas são raras. 19, é flúor. Perdeu 19, é flúor. Não tem outra coisa. Perdeu 20, HF. De 21 a 23, você tem outro vazio. Não tem nada de massa aqui. 24, 25, quase que um vazio também, porque seria C2 e C2H. C2 tem molécula que perde C2. É o funereno, mas só funereno. Porque também não tem outra coisa para ele perder, né? Mas é quase que um vazio aqui. Agora, 26. Acetileno. 27, HCN. 28, CO ou C2H4? 29, C2H5, ou maimina, ou HCO. Agora, as massas vão ficando cada vez maiores e mais condinações vão aparecendo, né? Opa! 30. Perdeu 30. É formaldeído, ou NO. Perdeu 31. É metox ou metilamina. 32, metanol ou oxigênio. 33, SH. 34, H2S. Tem umas que são únicas, né? Você vê? Perdeu 34, H2S. É muito boa essa tabela, porque você encontra lá, ó. Perdi 19, é flúor. 20, HF. Ou 15, é CH3. É quase que impossível ser outra coisa. 26, acetileno. 27, HCN. 28, CO ou C2H4. 30, formaldeído. NO, se tiver nitrogênio, né? O que é mais característico? 33. 35, cloro. 36, HCL ou duas moléculas de água. Aqui dá muita confusão, tá? 42, é ceteno. 44, CO2. Qual o outro característico aqui? 77, fenila. 79, bromo. 80, HBR. E 127, iodo. Tem algumas perdas em espectrometria de massas que são muito, muito comuns. Bom, terminando essa primeira parte, a parte 1, né? Já ficou bem longa, mas é a introdução mais importante. Depois a gente vai, a parte 2 e 3 vai ser mais rápida. Mas olha só, gente. Voltando ao nosso espectro, né? Aquele espectro clássico. Prometo de propila. Promo, carbono 13. Dando 3 carbonos. Os íons característicos. Diagnósticos do cátion propila. E agora, com um pouco de conhecimento de mecanismos de fragmentação. Por que esses íons são formados? O brometo de propila é ionizado aonde? No bromo. É o sítio de ionização preferido. Tem um par de elétrons ali. Agora, a partir do momento que ioniza no bromo, o que clivagem pode ocorrer? Uma clivagem induzida pelo sítio de carga. Puxa esse par de elétrons, forma o cátion propila. Massa sobre carga 43 e o perro com bromo radical. Então, formou 43. Então, 122, pum. Pulou com 43. Se fosse com bromo 81, 124 pularia com 43. Então, ou ele perde bromo 79 ou bromo 81. Agora, o que acontece com o cátion propila? Camada fechada. Só vai perder molécula neutra. Que molécula neutra que ele pode perder? Hidrogênio, formando 43. Que é esse aqui, né? Opa! Ah, está errado aqui, gente. 43, formando 41. E a perda de mais o hidrogênio, formaria o 39. O que acontece também com o brometo de propila? Pode também tirar elétrons de uma ligação carbono-carbono, que é mais raro. Mas pode. E aí, por uma clivagem sigma, formar o CH3 e CH2. Mais um errinho aqui. CH3 e CH2 de massa sobre carga 29, que pode perder hidrogênio, formando 27. Então, basicamente, assim os nossos mecanismos. Bom, gente. Essa foi só uma introdução. Várias coisas que eu falei. A gente vai desenvolver mais tudo isso na parte 2 e na parte 3. Espero por vocês, na parte 2 e 3, vamos discutir vários espectros. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Existem várias vezes para fixar os conceitos. A gente vai tirando também a dúvida. As dúvidas que vocês tiverem durante essa aula. Na nossa... As dúvidas que vocês tiveram dessa aula aqui. Na nossa aula, no Zoom, toda quarta-feira. Bom, um abraço. Espero vocês no módulo 2 e na parte 2 e na parte 3. Até mais.